Um bloco maciço de argila tem a forma de um prisma reto de base retangular e a altura é igual a 24 cm, conforme mostra a figura. Sabendo que o volume desse bloco é 900 cm³, o perímetro da base indicado na figura mede. Bom, a informação inicial é que nós temos a altura, 24 cm, comprimento 5 cm, largura por exemplo, e aqui nós vamos calcular o x que poderia ser a base. O volume do bloco é 900 cm³, então qual o volume de um prisma reto? Base vezes altura vezes comprimento. Você coloca os dados que a questão lhe deu. Com isso, você vai poder fazer a conta. 900 é igual a 120x, x vai ser igual a 7,5 cm. Observe aqui na figura que ele quer o perímetro, não é isso? O perímetro dessa base a gente vai ter que somar os lados, então observe, esse lado aqui tem 5 também e o outro lado vai ter 7,5. Agora fica fácil achar o perímetro, porque como a gente disse, perímetro é a soma dos lados. Vai ser 5 mais 7,5, 5 mais 7,5. Somando tudo, 25 cm de perímetro tem a base desta figura. Questão fácil, bem tranquila. Se vocês gostaram, se inscreva e deixe o like. Um grande abraço e até a próxima.